Barcelona tava todo com a setinha pra baixo Enquanto essa canção você ouvia Saiu mais um gol do time Maria E esse time da Amazona É o fim de uma hora em Barcelona MSN entrou em coma PSG jogou Barça na lona E esse time da Amazona É o fim de uma hora em Barcelona Quando eu lembro até me arrepio A virada era uma missão impossível Talvez pareça um roteiro de Hollywood Começa em Paris com o Barça Aparecendo outro clube 4 a 0 uma noite de dor E do Barça o mundo desacreditou Mas o impossível não é Quando se trata de Barça E o mestre encontrou um jeito Pra que alguém salvasse o dia Passou a coroa pro Neymar Falou brilho com ela O Nier ninguém te avisou Menino Neymar é fera Menino Neymar é fera Quai, seu app de vídeos curtos E aí